Estação de Shellas Vídeo do Ubuntu O tem aqui, tem outro nome Ubuntu AM Que és a parceira Ainda estamos aqui Ubuntu, Ubuntu It's really happening Ubuntu AM You know what the fuck it is, nigga It's happening Yeah Ubuntu na casa We're coming Exatamente Representar Kate B. Angola Boa tarde, boa noite pessoal Representar aqui a família Ubuntu Ou seja, é uma junção da família Utenc Com a filosofia africana Ubuntu que significa eu sou porque tu és A vitória é nossa Aqui a gente consa Nunca vamos parar A vida magra Acredita mais precoce que eu fiz do nada Não está a ver no funcionário Me encontrou Mas a gente está aguentando Você está mal Vamos, vamos, vamos Está aguentando, gurinho Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Vamos trabalhar Olha aí Vamos trabalhar O meu filho tu afinal é o meu? Não, 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 não Não, não, não Nada parece que não se sabe Não se sabe Não, tua cabeça é grande Não, tua cabeça é grande Tua cabeça é grande Parece que é grande Estamos juntos Então Ubuntu na casa Mais um trabalho de uma atriz Está aí, estamos aí Com DJ, my man Benguela Eva Pou, 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 pou Ubuntu na casa What's up? Ubuntu Santos, Revolta, L.A., Benguela, Vidal, Vison, produto único Pou, pou, pou Pou Porra, estou no entendo de nada, meu Ei, ok, tubi Nick Cruz Cipri G Célio P What's up, Padinha, Padinha, what's up Padinha Reps, what's up Ei Ano, ontem Nessa ordem de ideias Ainda não fizeste aquele pedido daquelas quatro Não, não Acho que vou fazer aqui no Cílio do D O Matheus também Já tinha dito O Matheus também Temos que reunir outra vez Sim A causa daquela cena da Já te mandei o áudio Viva, viva Viva, viva Viva, viva O que estamos fazendo, o que estamos fazendo, Vanessa We're blowing minds Yes, sir, use up, use up Check this out Engenheiro Coronel aqui a gravar o Kate Ubuntu na casa Não é, Coronel? What's up? Yeah, yeah, yeah Família, Ubuntu I am in the building Estamos na casa Feito de Biangola, Cipri G, Campuzana Jesus, boy, Padinha, da casa Da casa, house Yep, yep, yep Olha Famílias Não pode ter desculpas Não tem desculpas É, mas é, esse projeto aqui É um projeto Esse projeto onde ele está em seguida É um projeto Incentivar o público a escrever um projeto Sob alguma resposta social Sim, sim Sob algum problema Qualquer social Que eles possam ver Queiram escrever Fazendo uma intervenção Pá, irmão Foi um evento muito importante Para mim era determinante celebrar Homenagear a vida e a obra de Azadeia Pá, irmão Projeta, profeta Respecta, inspecta Deca What you want, nigga Can break your neck Quando eu chego Não aviso o tipo Praeta What is bom Break a bone Zigzag atleta Fadas show Nhi, soma encontras na meta In the beast Tira cheese Ves na jaqueta Jacky cheese Rest in peace Volta Drink from the brain I'ma giving you the pain Anger Coming from the 36 chamber Drink from the brain I'ma giving you the pain Anger Coming from the 36 chamber Os suspeitos do costume Olha Tem t-shirts Tem, temos Temos merchandise A cena do Ubuntu É um movimento É um movimento Somos Bueda Brothers De grupos Bueda diferentes Né E Decidimos unir as forças E temos um projeto Estamos a lançar As faixas aos poucos Já lançamos o primeiro single E o Tina Lirica Entraram Bueda Rap É uma cena mesmo Só de união Estás a ver Bueda Brothers Com o mesmo objetivo Unir-nos as forças E estamos a bombar Juntaram as filosofias Do Ubuntu Com a filosofia africana Ubuntu É uma família que representa os princípios da UtenClan A gente pegou o blueprint da UtenClan Né Somos muitos Temos aquela sonoridade Boombap de raiz E com a filosofia africana Ubuntu Ou seja Que prega Eu sou porque tu és Eu sou tão bem porque tu estás Então estão aqui os meus camaradas Os outros não puderam estar aqui Estarem aqui hoje Mas nós somos mesmo Muitos Gambala na machine D-caps O Nassar O Dó O Rapsipriti Ubuntu somos todos nós Aqui no Monte Capta E eu não Os que não estão aqui também Mano Muito Muito Muitos Parabéns para ti Fazeste parte da família Ubuntu Obrigado irmão Já pude acompanhar a música Da Ubuntu Que fizeste parte Obrigado irmão Uma parte foi gravada aqui Em Angola Outra parte lá fora Onde humanos te encontram E é pá Vocês estiveram todos muito bem Muito obrigado Flores Juntos 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 De defesa Do planeta Dos outros mortos É do rosa Por nós pegaram a caneta Na formiga Destino Ubuntu Guilhotina lírica Revolução Rappi Se liga aí Sabe KGB ou a banca O que faz essa situação? Estar no bolo O que é para poder acabar com isso? Com esse boicote? A união A união Mas devemos usar a filosofia da Ubuntu IM É eu sou o que nós somos, estás a ver? Nós devemos usar essa filosofia Para evoluir mais o nosso trabalho, estás a ver? Bunga Le Bange Buonga Bang Não f***** comigo Ai 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 Pão de casa Vamos embora Camos You know what it is Um passo à frente Você não é cruz Vê o pé Você sabe o que é Um passo Um passo Isso é o que eles fazem Tchau Fazer como se a cena E no escutário Aí eu Yes, sir Yes, sir Vamos lá, let's go Oh, bom, seu Estamos em linha Natália Faz um check-in all the time Para o búrte Mas não terás uma princesa Arrependido Então requer o sexo Drogas e pio duro E não está a família ao búrteo Vou chamar aqui os integrantes Dizem, vamos falar um pouco Sobre a filosofia ao búrteo O que é que a gente faz Quem somos, ok? Somos tambores Nas batidas de Caxambul As rimas são fortes Tipo Estrobantul Um salve para toda a guerreira Espírito de Dandara O cativeiro acabou Mas deixou o frio da que não sabe Búrteo 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 Uma salvação de palmas para vocês, vamos cantar só mais uma, só mais uma, peço desculpas, um.am, no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social, contactem, um.am, vamos embora, bom DJ, mamem. A chave para a mudança do mundo está no amor que está dentro do olhar de mim, somos MCs, estaremos aqui, nem que tudo vai ser. A chave para a cavalar, bom tempo a gente... A chave para a mudança do mundo está no amor que está dentro do olhar de mim, somos MCs, estaremos aqui, nem que tudo vai ser. A chave para a mudança do mundo está no amor que está dentro do olhar de mim, somos MCs, estaremos aqui, nem que tudo vai ser.